Vamos falar um pouquinho sobre Jardim Vertical? Olha que linda essa paisagem! Cores, texturas diferentes e muita beleza! Para um belo Jardim Vertical nós precisamos de módulos, né? São fixados diretamente na parede e escolhas de plantas, as escolhas certas das plantas. Por quê? Nós dependemos de sol, de sombra, né? Se é um local interno ou externo, com certeza vamos precisar estudar um pouquinho para decidir as espécies do Jardim Vertical. Nesse Jardim Vertical a gente tem uma mistura grande de espécies, inclusive nós temos espécies de sol e de sombra, mas que devido ao local está indo super bem aqui. Por isso que na hora da escolha a gente tem que estudar bem o local para que não dê nada errado, que essas plantas fiquem super saudáveis. Muito importante também é a irrigação, claro! Há lugares que não tem como ter um ponto de hidro para que a gente trabalhe a irrigação. Coloca um aparelho para irrigar essas plantas. Aí será regado na mão, na mangueira, no regador. Mas é bem importante que tenha adubação, bastante cuidado e rega. Não pode faltar rega. Nós podemos ter o Jardim Vertical dentro da residência, fora, indiferente do local, claro! Temos que ter claridade, ventilação. Normalmente quando a gente monta um Jardim Vertical, ele já é adubado no plantio. Fica a adubação um tempo, mas com certeza você vai ter que fazer uma adubação, uma manutenção posteriormente. Depois de meses você vai fazer uma poda, você vai colocar adubo. Deixa eu mostrar um pouquinho esse módulo no qual a gente faz o plantio do Jardim Vertical. É um módulo no tamanho de 50 centímetros de comprimento e 30 de altura. E no diâmetro a gente tem 20 centímetros. A gente coloca um do lado do outro, fixado diretamente na parede. A irrigação é por baixo, tem pontos embaixo. A irrigação é aqui. Esse é um módulo de 50 centímetros de comprimento, 30 centímetros de altura e 20 no diâmetro. Normalmente ele é fixado diretamente na parede. Eu sou a Carla, sou formada em Garden Design no Centro Europeu. Atualmente sou paisagista aqui na Casa das Plantas. Espero que vocês tenham gostado dessas dicas e dos nossos vídeos. Gostou desse vídeo? Confira esse e muitos conteúdos exclusivos no Europlus, uma plataforma original centro-europeu.